Fala aí galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Hermes, trabalhamos com o Peugeot Strain DS e hoje vamos para mais uma manutenção, revisão ou diagnóstico. No vídeo de hoje, nós vamos fazer um diagnóstico aqui no Peugeot 307, o motor 2.0, na transmissão. Esse carro não está engatando o drive ou algumas outras marchas. O câmbio fica andando em terceira marcha, tá? Então, bora fazer o diagnóstico e vou mostrar para vocês. Bom, vamos lá. Esse aqui é o carinha, Peugeot 307, o motor 2.0. De início, todo o veículo que nós vamos fazer um diagnóstico, nós verificamos a chave seletora aqui, se ela não está solta, tá? Não está solta. Aqui também não tem folga. Isso já é um sinal que aqui está tudo certo, né? Agora a gente vai para o diagnóstico lá dentro. Lembrando, o carro engata o drive, porém está andando em terceira marcha, né? Então, bora verificar esse carinha aí. Vamos lá. Primeira coisa, vou passar o scanner. Olha o defeito que aparece. Certo. Todo painel, ele existe o marcador de marcha, onde está engatado, tá? Esse daqui não está mostrando. Deixa eu aproximar aqui para vocês, né? E ao ligar o contato, vocês ouvem um barulho lá no motor. A chave seletora está sendo ativada, tá? Vamos lá. Vamos entrar com o scanner aqui e já vamos mostrar para vocês. Bom, agora aqui vamos para o scanner. Olha só, a falha que nós identificamos aqui, ó. Falha. Deixa eu pegar aqui, peraí. Falha no sinal do interruptor multifuncional. Posição inconstante. Falha permanente. Então, nós temos uma falha aí de posição. O que será a posição? Vou mostrar aqui para vocês já. Deixa eu já voltar aqui, ó. Vamos aqui em dados. Vamos tentar ser o mais rápido possível aqui para mostrar para vocês. Vamos. A gente precisa saber a posição das marchas, certo? Que é o que o scanner passou. Olha aqui, ó. Posição da alavanca. Posição proibida. Olha só. Olha aí. Não tem nada. Eu estou no parque. Não tem nada marcado aqui. Não tem nada marcado ali. Por enquanto, nós temos um problema de chave seletora. Coloquei na ré. Não marca ré. Vou colocar no neutro. Não marco neutro. Vou colocar no drive. Não marco drive. Então, nós temos um problema de chave seletora por enquanto, tá? Então, vamos lá para frente agora. Tirar aquela chave seletora. Ah, como é que você sabe o que é chave seletora? A gente já fez o diagnóstico, tá? Já verificamos o módulo para ver se o módulo tem problema. Já verificamos a fiação lá no vão do motor para ver se está tudo certo. Também está tudo certo. Nós temos um problema de chave seletora, tá? Então, nós já fizemos o diagnóstico antes para mostrar para vocês o defeito aqui, tá? Então, o carro não está selecionando as marchas corretas aqui. Primeiro erro nós já encontramos. Temos que solucionar esse problema primeiro para dar continuidade no diagnóstico, tá? Para ver se tem mais alguma coisa. A primeira coisa aqui é trocar a chave seletora, tá ok? Então, bora lá. Bom, galera. O seguinte. Peça com problema. Não está dando comunicação com o módulo. E também tem um teste que a gente faz para saber se está engatando o neutro ou não. A gente consegue testar aqui com essa ferramenta, né? Um multímetro mesmo. Você testa a continuidade para ver se tem comunicação. Quando eu engato o neutro, você coloca nas duas pontinhas aqui, ó. Né? Que estou só com uma mão aqui. Você engasta as duas pontinhas para ver se tem continuidade. E também não tem, tá? Quando você coloca, aí você faz isso aqui, ó. E ele faz o barulho, né? Nesse exemplo, além de não estar mandando comunicação com o módulo, ele também não tem continuidade a engatar. Quando você coloca no neutro, lá no carro e aqui, né? Então, temos uma peça com problema. Chave seletora. 307 ainda em andamento. E olha só. Trocamos a chave seletora. Tá? Agora sim as marchas estão aparecendo. Um detalhe muito importante. Não adianta você ter esse melhor scanner ou scanner original se você não sabe os detalhezinhos, os macetes que tem no veículo, tá? Usando um intímetro aqui, a gente consegue fazer o teste também na posição, né? Tem que deixar aí neutro e aí fica bacana. Beleza? Bom, vamos mostrar como é que está lá dentro agora. Será que está engatando as marchas? O primeiro passo do diagnóstico que a gente já fez. Olha só. Neutro. Estamos em neutro. Ré. Estamos em ré. Parque. Estamos em parque. Ré de novo. Neutro. Ó. Detalhe que vai mostrando aqui embaixo. Drive. Olha lá. Agora sim, tá? Vamos rodar com o veículo, vamos ver como que ele vai se comportar. Aí a gente passa para vocês. Beleza? Vamos fazer o teste de rodagem e já passa para vocês. Bom, galera. Para finalizarmos o vídeo, vamos verificar se o carro existe mais falhas. Nem o código presente. Agora vamos lá de novo aqui na parte de dados, né? Precisamos ver os principais variados, né? Vamos verificar aqui a questão, a troca de marchas, tá? Bom, aqui está na posição P. Vamos fazer os testes finais, né? De novo. R. Neutro. E drive. Tá? Então, agora sim, ó. Está mostrando até para nós a marcha aqui embaixo. Agora ficou tudo correto. A gente fez a última regulagem lá também. E aqui já dá para perceber que ao trocar de marcha, ó, neutro, ele já vai mudando ali. Reverse. E o parque. Tá? Bom, já fizemos o teste de rodagem. O veículo está aplicando as marchas, tá? Eu não vou conseguir mostrar para vocês andando, porque eu estou sozinho no carro. E aí é ruim de ficar segurando o celular e higiene, né? Então, é isso aí. Agora estou trocando as marchas. Eu não consegui mostrar também o vídeo antes. Dirigindo com o carro. Ele estava travado em terceira marcha. Porque estava em estádio de emergência. Eu não consegui mostrar, porque não dava para dirigir com o carro em terceira marcha, né? O cliente ainda veio com o carro aqui, mas... Ainda conseguiu chegar, né? Mas vamos lá. Agora sim, está funcionando tudo correto. Aqui no painel. Existe um defeito aqui na telinha do painel, tá? Não está mostrando as marchas. Porque existe um defeito aí. Tanto que está até meio apagado, ó. Se eu mudar de marcha, vocês vão ver que ele vai mudar também, mas... Vamos ver se ele vai mudar, ó. Mudou ali, ó. Olha lá. Só que não dá para mostrar para vocês, porque tem um defeito aqui no painel, tá? Tem mais coisas que a gente vai fazer nesse carro, vou mostrar para vocês. Mas o defeito principal é esse aqui, ó. Mais um defeito de câmbio resolvido, sendo simples, apenas fazendo o diagnóstico correto. Ok? Então, galera, se você gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreve no nosso canal, deixa o seu comentário, o que você achou do vídeo aí. Foi um diagnóstico rápido e foi fácil para resolver, tá? Apenas fazendo o correto. Os testes certinhos. Não esquece de seguir a gente lá no Instagram, arroba TGFranService. Vai lá que a gente está postando sempre conteúdo diário, tá? Então, tem sempre coisa nova lá para te mostrar.